Seguei! Beleza? Ai, mas e não? Dia 2 de Fevereiro de 2017 É isso aí E aí, gostou do visual? E agora? E aí, o que você achou? Não, não estou me vendo Tá bom, cara Eu tiro E aí, beleza? Eu sou o Sérgio Diniz E essa aqui é a Laísa E é o seguinte, hoje é o dia 2 de Fevereiro de 2017 Segundo dia do mês Ontem, dia 1º, a gente não gravou Não deu tempo Você ainda estava gravando? É, mas eu não acabei de gravar Não cheguei tarde, estava cansado Hoje é dia de que? Hoje é dia do agente fiscal Do agente fiscal Esse profissional tão querido por todos Dia de Iemanjá É, pra ver você? Iemanjá Iemanjá Pra você que é religioso aí e tal Né? Essa artística não é Tipo da tabaca, epá É, a inauguração do Porto de Santos em 1892 Que mais? Qual é o nome das Santos? Calma, calma, calma Por cada vez A sonda Ranger Pousa na Lua em 1964 É a primeira vez que um homem vem na Lua? Não, a sonda A sonda A sonda é um... Não é tripulado Não tem só a máquina lá e pá É... A estreia da TV Senado em 96 Esse canal tão legal Que a gente pode ver nossos queridos políticos lá e tal Ah, aquela lá do Brasília, né? É o canal mais querido que tem, né? Nossa Ah, e hoje, pra dizer que católico tem... É o dia de algumas Nossas Senhoras aí, ó É, é Nossa Senhora das Candês, da Candelária, da Luz, da Purificação, da Oliveira e dos Navegantes É uma dúvida que eu tenho Será que essas Nossas Senhoras são representações de Maria? Não, não sei Ou será que elas são santas? Eu acho que elas são diferentes Cada um é uma santa Fica essa pergunta aí pra você que é católico Responde aí nos comentários, se você souber Eu sempre tirei essa dúvida E eu já perguntei pra outras pessoas Alguns dizem que é a representação de Maria E outros dizem que cada um é uma santa em específico Eu acho que cada um é uma santa Eu também... É... Não sei, vamos ver É que nem tem Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus da Coroa Bom Jesus... Tem... 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 Não, mas é outra coisa Meu pai O que mais? O Hugo Chávez! O Hugo Chávez assumiu a presidência da Venezuela Esse cara... Esse presidente tão legal Que... É... Fez o país ficar tão... Deixa pra lá É... Tomou essa situação, né? É... Fundação do time Paysandu O Patão da Curuzu Lá de Belém do Pará Legal também Precisava voltar pra Série A Meu, esse time é legal Tô tentando assistir o jogo lá de Belém A torcida mais da hora Aniversário da cidade de Itu Que é conhecido por... Aqui pertinho, né? É... É... Itu, onde tem a fazenda É? É... Fazenda lá do... Parece que eu não sabia, não 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 Parece que a gente tá tocando aqui, né? Dá pra cortar a decisão É... Foi... Eu vou dar um jeito de ir no Padula Estar entrando no quarto em você Jogo, ó Eu gostaria Muito Muito É... Onde as coisas são... Grandes É... É... Tem os orelhão bem grandão Tal Legal É... E... Fundação de Buenos Aires Nossos Hermanos É... 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 Não tem muito importância É... Não... E... Ah, hoje nasceram um cantor Lenine Pernambucano Tá... Nossa... Latino É... Latino É... 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 E... Cantor é Shakira! 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 Grande abraço, Shakira! Não sei fazer Shakira Não? É o quê? E... Morreram hoje Morreram Sid Vícios do Sex Pistols Grande banda de punk rock e Chico Sáez É... Chico Sáez? O precursor do movimento Monkey Beat lá de Recife Um movimento cultural e musical Eu nem era nascido nisso Era sim Era? Era, mas era bebê Ah... É... E é isso aí, galera Ficamos por aqui Esse foi o resumo Do dia 2 de fevereiro de 2017 É... Foi o resumo do dia do que aconteceu na história e outras coisitas mas... Ué... Ficou embora Vou falar pra vocês Obrigado por assistir E tchau Até amanhã Fui! 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 Fui!